Boa noite meus amigos e minhas amigas de Garapa Grande É um prazer estar mais uma vez aqui Nesse palanque Que é o palanque da vitória É o palanque da verdade É o palanque da vitória do 25 Eu gostaria meus amigos e minhas amigas De primeiro lugar Agradecer a Deus Pois sem ele meus amigos Não estaríamos aqui Com todo esse povo presente nos prestigiando Com todo esse povo presente aqui para nos ouvir Porque meus amigos Só quem acompanha a gente É o povo Porque o povo reconhece Quem realmente trabalha E quem realmente tem compromisso Eu gostaria meus amigos De começar hoje Falando diretamente Para a juventude de Garapa Grande Eu gostaria de dizer meus amigos Que diferente do que dizem outros palanques Que faltam com a verdade para a população Nós realmente temos interesse É ajudar o povo de Garapa Grande E digo aqui para vocês Uma de nossas propostas para a juventude Que é refazer As parcerias Com as faculdades da região Para facilitar o ingresso Dos jovens no nosso município Nos cursos superiores Para os jovens de Garapa Grande Não precisam estar indo Para São Luís Para Teresina Para estar tendo um curso superior Para estar tendo uma melhor oportunidade de vida Pois a nossa gestão Nós vamos fazer isso Especialmente para essa juventude Para não ter que se afastar Do nosso município E para isso meus amigos Também vamos firmar Parceria Para poder facilitar O transporte Desses estudantes universitários Para essas cidades e faculdades da região Porque aqui meus amigos Aqui não se promete Aqui faz Aqui tem compromisso Meus amigos e minhas amigas Tivemos durante esses quatro anos Trazendo cursos profissionalizantes Para o nosso município Em parceria com o Senac Em parceria com o Senai Justamente para dar Uma melhor oportunidade de trabalho Para a nossa juventude E o nosso trabalho E o nosso trabalho meus amigos Não vai parar Ao contrário Nosso trabalho vai se intensificar E vamos trazer Durante os próximos quatro anos Mais e mais cursos Para profissionalizar nossos jovens Para cada um ter como ganhar O pão de cada dia para a sua casa Digo aqui Meus irmãos e minhas irmãs De Garapé Grande Fala em nome da segurança Do nosso município Pois o nosso município Meus amigos Eu não preciso nem dizer Entrar em detalhes Nosso município Não pode ir Atrás dessa mudança Que é pregada como mudança Que é a mudança Para o pior Que é a mudança Para trazer insegurança Para a população Do Garapé Grande Que é a mudança Para trazer Perigo Para o povo de Garapé Grande Não é isso que o povo quer Meus amigos Por isso Eu tenho como proposta Para o nosso município A criação da guarda municipal Para trazer mais empregos Para o povo de Garapé Grande E para trazer mais segurança Para o nosso povo Pois Garapé Grande Sempre foi uma cidade De um povo de paz De um povo pacato De um povo que podia sair Da sua casa A hora que quiser E voltar a hora que quiser Sem correr o risco De acontecer alguma coisa De volta E é esse tipo De proposta Meus amigos Que o povo da oposição Não quer pra vocês Esse é o tipo De proposta Que o Palanque da Verdade Diz pra vocês E cumpre Porque lá A índole daquele povo Cada um de vocês Já conhece Eu não preciso aqui Tá dando detalhe Meus amigos E minhas amigas Digo aqui a vocês Nós Que temos interesse Em ajudar A população de Garapé Grande Isso foi provado Mais e mais vezes Pelo apoio Durante esses quatro anos A programas De incentivo A população carente Do nosso município E a população especial Do nosso município Tá aí a prova Que é um apoio Que o município dá Ao projeto Renascer Que o nosso amigo Pedro Conhece muito bem Que é implantado lá na vila Pela igreja Pela assembleia O projeto Pestalose Aqui do município De Garapé Grande Aqui no mutirão Que Garapé Grande A administração De Bruno Embreado Sempre apoiou E eu digo pra vocês Vai continuar apoiando Porque nós É que olhamos Pelo povo humilde Somos nós Que nos importamos Com a população Do nosso município Meus amigos Digo pra vocês Aqui também Que o trabalho Onde se está ganhando Meus amigos Não se mexe Eu digo pra vocês E dou um exemplo De um projeto Que nós vamos continuar Que eu sei Que muitas mães De família aqui Participaram Que foi o projeto Natal Feliz Que nós fizemos Levando Brinquedos E levando um dia De felicidade Para as crianças Humildes Do nosso município Levando brinquedos Levando brincadeiras E nós vamos Continuar isso Durante os nossos Quatro anos Que vão vir Porque eu digo Pra vocês E repito Esse palanque É o palanque Da vitória E eu te acolto É o palanque A cada um de vocês Meus amigos Digo aqui também Para os nossos jovens Do nosso município E parabenizo Pela participação Esse ano E o que aconteceu Nos jogos escolares Igarapé Grandenses Que foram um sucesso Que nós tivemos Até representantes Nos jogos escolares Maranhenses E digo a vocês Meus amigos Meu pai sempre Foi um incentivador Do esporte Meu pai sempre Apoiou o esporte O desporto E o lazer Nesse município Nos meus quatro anos De prefeito Não foi diferente E após a nossa vitória Não vai ser diferente Continuaremos Intensificando Os jogos escolares Maranhenses E continuaremos Meus amigos E minhas amigas A tão Tão grande Nosso município Que é a Copa Cidade Que vocês sabem Que vocês conhecem Que era uma das maiores Do nosso Da nossa região Do Médio Marim E eu garanto a vocês Vai voltar a ser Uma das maiores Meus amigos Gostaria de dizer Pra vocês também Puxando o gancho Do nosso amigo Galeta Que esse povo diz Que a nossa saúde Tá na UTI Isso é uma vergonha De se dizer Porque a gente Que nem conhece A realidade do município Pois durante Esses quatro anos Esses quatro anos Reformamos As UBS Do nosso município Iniciamos A UBS Do Militão Iniciamos O posto de saúde Da Madalena E meus amigos Nós não deixamos A obra pela metade Nós vamos continuar E concluir Essas obras Pelo bem do município De Garapé Grande Meus amigos E minhas amigas Olhamos também Pela saúde Pelo bem estar Dos idosos E idosas Do nosso município Por isso Eu digo aqui Para vocês Uma das nossas propostas Meus amigos É trazer a academia Da terceira idade Para o nosso município Para poder Dar um apoio Para as pessoas Da melhor idade Do nosso município E eu estou vendo aqui São pessoas Que nos acompanham Nas caminhadas Pessoas que nos acompanham Nos comissos E nas palestras Em todo lugar Que nós vamos E eu meus amigos Digo aqui Para vocês Como foi dito Por nosso deputado Juscelino Filho Eu reitero Vamos trazer Mais qualidade De vida Para o povo De Garapé Grande E um dos azigos Desses cinco poços Que vão ser tragos É o daqui Do alto Bela Vista Porque a promessa Meus amigos Aqui Não é só promessa É cumprida E nós cumprimos Com o povo De Garapé Grande Meus amigos Eu não quero Me estender muito Pois já está Ficando tarde Eu peço aqui Para vocês Meus amigos Estamos Estamos próximos Estamos na reta final Da nossa campanha Cada um de vocês Aqui É um batalhador Pela nossa campanha É um guerreiro Cada um de vocês É um cabo eleitoral Pela nossa causa Por isso Fale com seus vizinhos Conscientize-os Veja bem E fale com seu vizinho Se vale a pena Vender em Garapé Grande Por quatro anos Por uma mixaria Que esse povo da oposição Anda oferecendo De casa em casa Anda oprimindo O povo de Garapé Grande Com o dinheiro Oferecendo de casa em casa Meus amigos O povo de Garapé Grande Não está à venda Porque o povo de Garapé Grande Não tem preço O povo de Garapé Grande Tem valor Porque é um povo batalhador E um povo direito Por isso meus amigos Peço aqui também O voto Para os nossos amigos Vereadores da nossa causa Que são os verdadeiros Batalhadores São os verdadeiros Guerreiros Que estão a todo dia Em cada um dos povoados Ajudando Correndo atrás E merecem o voto De cada um de vocês Escolha um candidato Desse de variador E vote Pois você vai dando um voto No progresso E aqui meus amigos Dia dois de outubro Eu quero ouvir De cada um de vocês Dia dois É vinte e cinco Meus amigos Dia dois É vinte e cinco É vinte e cinco Na cabeça e no coração Então é muito obrigado Tchau 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 Tchau